Fala galera do canal, hoje mais um quadro Hulk Responde de forma definitiva, porque a galera pede muito. Bruno, mantenha esse quadro fixo no teu canal. A gente tem muita dúvida e precisa dessas dúvidas sanadas. Então, para o bem da humanidade, da monstruosidade, a gente manteve de forma fixa o quadro Hulk Responde. Eu queria pedir o seguinte para a galera. Gente, tem muita gente que assiste os vídeos, mas não se inscreve no canal. Então eu vou pedir uma coisa para vocês. Por favor, se inscrevam no canal, porque a gente está no processo de crescimento. Iniciamos o canal agora, a gente tem que dar prosseguimento nisso e fazer no nosso canal um dos maiores canais do Brasil, de informação principalmente. E não deixe também de ativar as notificações aí no sininho e deixar os seus comentários. Vini, roda a vinheta aí que tem papo hoje. Vamos lá, o seguinte, pergunta do Lucas Estrela. Bruno, o que você acha de eu combinar ciclismo com musculação para emagrecer? Vamos lá, Lucão. O seguinte, meu irmão. Existem esportes que não são compatíveis com a musculação, que não combinam com a musculação. Por exemplo, o ciclismo é um esporte que exige demais do seu cardiovascular. Só que, vamos lá, vamos pela lógica, beleza? Porque, pensa num ciclista. O cara pedala praticamente o dia inteiro. Você conhece algum ciclista que seja forte? Não existe. Então, quando você fala em ciclismo, você fala numa modalidade. Quando você fala em pedalar, você fala numa atividade. Então, muito cuidado com isso. Se você pratica ciclismo e quer fazer musculação, você não vai ter os resultados que você almeja. Por quê? Porque o ciclismo, por si só, é uma atividade que exige demais do seu cardiovascular. Consequentemente, vai degradar também a sua massa magra, que não é o nosso objetivo na musculação. Qual o grande segredo da musculação? Aumento de massa muscular e definição. E se você consegue fazer isso ao mesmo tempo, as pessoas perguntam, Bruno, é impossível eu conseguir ganhar massa magra e perder ao mesmo tempo? Conseguir definir ao mesmo tempo? Não. Desde que você mantenha uma rotina. Desde que você tenha na cabeça uma rotina planejada e estruturada. Aí você constrói o shape que você quiser. Tranquilo? Seguinte agora, pergunta para o Rafael Farias, 09, tá? Ele pergunta assim, Bruno, se eu usar texto, isso impede de eu ser pai? Tira essa dúvida aí para mim. Não, isso não vai impedir de você ser pai. É lógico que o uso, durante muito tempo, ele pode sim vir a deixar o cara estéreo. Deixar o atleta ou o praticante de musculação estéreo, tá? Mas isso existe em casos reversíveis. Eu, por exemplo, sou pai de duas meninas e tem mais surpresa por aí, mas eu não sei se é ou se não é. Depois isso vai ficar lá para frente. Mas eu ainda reproduzo. Hã? Hein? Com todos esses anos aí de musculação, com todos esses anos com as paradinhas. Então, meu irmão, não se preocupa, tá bom? Usa com consciência. Lógico que isso não é uma apologia. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, ah, não adianta, cara, você não faça isso. Não como aquilo. Porque se aquilo está na sua cabeça fixa, aquele pensamento fixo de eu vou usar, não vai adiantar. O moleque vai chegar e vai usar, vai fazer o uso de determinado hormônio. Então, muita consciência nesse uso. Procure sempre um médico. E um médico que seja ligado ao esporte. Por quê? Tem uma cabeça mais aberta. Consegue conduzir você por lugares melhores. Consegue fazer um plano dentro do seu objetivo. Que é o quê? Aumento da massa magra. Hipertrofia. Aumento da massa muscular. Então, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Cara, se isso pode trazer algum problema? Sim, futuramente pode. Mas é algo reversível também. Então, procure um médico. Tranquilo? Não matei a sua dúvida. Então, vamos para a próxima. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Vitor.borba.315. Qual é a parte mais difícil de ser um boboribuilding? Ele botou boboribuilding. Não, você é burro, cara. Que loucura. Ele botou bodybuilding, tá? Bodybuilding é o esporte. Bodybuilder é o atleta. Vamos lá. Qual é a parte mais difícil? Acredito eu que é o início de tudo. Por quê? Porque depois que você inicia, depois que você dá o start, tudo fica muito prazeroso. Você escolheu aquilo. Por quê? Porque é aquilo que você quer para a sua vida. Então, é algo que é da sua vontade. É algo que é da sua escolha. Você quer aquilo para você. Então, aquilo acaba entrando como um estilo de vida. Como um lifestyle. Então, cara, isso aí é demais. Quem entra para esse esporte se apaixona e não larga nunca mais. Mas o início é muito difícil. Por quê? Porque você abre mão de muita coisa. Como, por exemplo, você saiu da faculdade com os amigos. Já vão tomar uma cervejinha. Coisa que você fazia antigamente. Já não faz mais. Natal, ano novo, festa de comemoração, de fim de ano. Tudo isso, sabe? A galera se reúne para comer. Tanta coisa na mesa. Velho, você está lá, fazendo a sua refeição. É prazeroso? Não. Você se falar que é prazeroso. Naquele momento, não. Você quer estar comendo. Porque a galera está comendo também. Sendo que outras coisas que envolvem os seres humanos chamados normais. E você deixa de ser o ser humano normal. Lógico que, né? A gente está usando o sentido pejorativo da coisa. Mas deixa de ser por quê? Porque você não vive os prazeres do mundo. Os prazeres que estão de frente dos nossos olhos. Então, velho, é a parte mais difícil. E quando você segura essa barra, quando você segura essa onda e consegue entrar, implementar todo o lifestyle de um bodybuilder na tua vida, você vai ver, velho, como a tua vida vai mudar. Você vai ver como as coisas vão fluir na sua vida. Como o seu físico vai responder de uma maneira absurda. Porque quando você faz o que você ama, não tem porquê que não tenha resultado. Não tem porquê você não ter uma resposta pela tua entrega. Como o meu amigo Fernando Sardinha sempre fala, a lei do esforço não te trai. Então, tudo isso que você passa, são esforços necessários na busca do seu objetivo. Então, a parte mais difícil do seu bodybuilder, com certeza, é a parte inicial. É quando você escolhe ser um bodybuilder. Tranquilo? E depois disso, vai ficando mais fácil, prazeroso e vira amor pro resto da vida. Vamos pra próxima. Próxima pergunta, pergunta do W Underline KZMI CZAK. Nossa, velho, que nick terrível. Imagina só, você arruma uma namoradinha aí no Tinder ou qualquer outro lugar e você vai passar um nick pra ela até o momento dela anotar o teu nick, velho. Ela já arrumou outro cara, então, velho, olha esse nick, pelo amor de Deus. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Fazer um maitai vai melhorar ou vai atrapalhar meu desempenho na academia, Bruno? Ótima pergunta, e eu respondi isso na primeira aí, na primeira pergunta que a gente fez com um rapaz que perguntou sobre o ciclismo. Existem esportes que não são compatíveis com a musculação. Um maitai, ele é um esporte altamente aeróbico. É um esporte onde você não para, onde você mexe braços, membros inferiores, então isso não é legal pra musculação. Isso vai fazer com que você treine de forma catabólica. Você tem que fazer um ambiente anabólico pro seu treino. E quando a gente diz em anabolismo, em anabólico, é tudo aquilo que vai te favorecer. Então as pessoas têm uma ideia muito errada, ah, vai fazer um treino anabólico, vai fazer um ambiente anabólico, já pensa em esteroide anabolizante. Não, um ambiente anabólico é tudo aquilo que favorece o seu treino. Então se você já vem de uma modalidade que exige demais do seu cardiovascular, exige demais do seu condicionamento, e você vai pra uma outra atividade que também exige que é a musculação, o seu treino se torna um treino catabólico, não anabólico. Então não é compatível, ou uma coisa ou outra. Mas se o seu objetivo é aquele corpinho legal, de praia, enfim, definido, beleza, ótimo. Mas se o seu objetivo é ser um bodybuilder, ou se o seu objetivo é ganhar massa muscular, virar um monstro, não é compatível com a atividade de musculação ou maitá. Finalizando o nosso quadro de hoje, o Hulk responde, espera de verdade que todas as suas dúvidas tenham sido sanadas, e é por isso que eu criei esse quadro, pra você não ficar com dúvida, e eu sempre falo nas minhas palestras, sábio é aquele que adquire conhecimento e não guarda pra si, leva adiante. E burro é aquele que não pergunta, que vai permanecer na burrice, por quê? Por medo de perguntar. Então não tenha medo, por mais engraçada, por mais bizarra que seja a sua pergunta, pergunte, eu tô aqui pra isso e por isso eu criei esse quadro. Então deixa o seu like aí se você curtiu o vídeo, se não curtiu, deixa também, curte, compartilha pra gente somar mais no canal. Tamo junto, até a próxima no Hulk Responde. Tchau.